Viva Ludovico! Este é o título do livro de Flávio Sanso, lançada pela Quatro Cantos em 2019. Flávio Sanso é carioca, nascido em Barra do Piraí em 1980, é formado em direito e autor do romance à base do iceberg e do volume de crônicas A Vida é um Sorvete Derretido. Um açougueiro comete o grande erro de sua vida. Ele encara o animal que vai matar, um boi. Vendo o sofrimento nos olhos do bicho, ele resolve abandonar a profissão. Decide se tornar um pipoqueiro em uma pequena cidade. Leva o boi para casa e dá um nome a ele, Ludovico, e ambos passam a ser companheiros inseparáveis. Depois deste dia, o açougueiro não consegue mais comer carne e passa a ser então vegetariano. Este é o resumo da história deste livro. Claro que ambos vão passar por muitas aventuras, algumas beirando o fantástico. Eu não quero contar aqui detalhes demais da trama, mas há passagens muito, muito bonitas, que nos fazem questionar o lugar da ingenuidade nos dias de hoje. E não só isso, questionamos também o consumo desenfriado na sociedade atual. Não só de carne esse consumo, mas de tudo, inclusive de afeto e de mentiras. Ambos, o açougueiro e Ludovico, passeiam todos os dias e passam a fazer parte do cenário da cidade. As crianças brincam com o animal e realmente gostam dele. Há uma convivência razoavelmente pacífica entre a cidade e aqueles dois amigos. Uma paz que está sempre por um fio, já que o dono do frigorífico considera que o açougueiro lhe roubou um boi. E não pretende deixar isso barato. Em uma cidade pequena, como esta, retratada neste romance, podemos ver um microcosmos de todas as mazelas humanas. As traições, os conluios, os arranjos, as carnificinas, a violência está muito presente em toda a história. O livro fatalmente nos leva a repensar a nossa alimentação e o nosso consumo de alimentos. Vai pelo viés do maltrato aos animais. Mas nas entrelinhas, isso é aprofundado e generalizado para a insustentabilidade do consumo atual de carne. Há algumas boas sacadas no romance. A primeira é a linguagem. Um belo trabalho com a linguagem. Muitas vezes remetendo a grandes autores de nossa literatura. Como, por exemplo, Mário Palmério e Guimarães Rosa. A ironia está muito presente na obra. Também, os ditos populares que subvertem o sentido comum são ditos sábios, muito sábios. A medida que o açougueiro vai se desvencilhando de antigas crenças, ele vai crescendo, construindo sua própria filosofia. E é só aí, neste momento, que o açougueiro nos é apresentado. Só aí que ele ganha um nome. É preciso que se liberte do que era para que seu nome seja ressignificado. Ganha o nome de um filósofo famoso. Mas eu não vou entregar aqui qual é esse filósofo. Logo no início do livro, temos um choque pela forma com que é retratada a morte de um boi, o abate. É uma maneira muito cruel e que mostra o quanto ainda não somos civilizados. O lucro não espera que tratemos a presa com o devido respeito. Mortes por minuto. A produção não pode parar. Eis o lema. Quando o açougueiro se vê em um animal, ele trabalha a empatia em seu nível mais elevado. É outro tópico caro ao livro, a empatia. O reconhecer-se no sofrimento do outro. Nas 20 páginas finais, mesmo com um desfecho importante prestes a acontecer, a narrativa fica um pouco arrastada, como se alguns parágrafos ali fossem desnecessários. Isso, é claro, não desmerece de forma nenhuma a obra. Não é um livro panfletário. Não há nenhum tipo de militância pelo vegetarianismo ou veganismo. É uma obra de arte, com uma narrativa forte, lírica, um estilo seguro, ousado. E como obra de arte, nos faz refletir de maneira profunda. Acredito que ninguém sairá ileso a esta história, a esta narrativa, que, acima de tudo, é sobre o amor. Eu vou ler agora o início do livro, para que você tenha uma ideia do estilo de Flávio Sanso. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. E se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Há tantas estranhezas neste mundo. Mencionarei uma delas. A pistola de ar comprimido se aproxima da cabeça e dispara um tiro. O cano de aço sai da pistola e invade o crânio a toda velocidade. Desorientada e traída, a enorme massa tomba. O mecanismo faz as patas serem içadas lentamente, até que o corpo esteja suspenso com o pescoço mergulhado em direção ao chão. É hora de recorrer ao facão de lâmina afiada. Perfurar a pele não é tão difícil. Mas, em seguida, é preciso ter habilidade para arrastar o instrumento e esgarçar o couro duro, até que se encontre a jugular, que, uma vez violada, faz despejar o jorro de um sangue vigoroso, derramado como se saído de torneira escancarada. O sangue não é o único jorro. A seguir, um líquido de cor caramelada cai e se mistura à poça sanguinolenta. É o vômito provocado pela reação ao ataque brutal. Em regra, antes da morte iminente, o que resta, criatura, é apenas o olhar vazio rumo ao piso de azulejo encharcado com os fluidos expulsos do interior de si. Numa única ocasião, no momento em que se esvaía o fio de vida, um par de olhos conseguiu mirar diretamente dentro dos olhos do açougueiro. Não foi um olhar de raiva, nem de súplica, nem de dor. Foi apenas um testemunho. O par de olhos arregalados Era espelho a refletir imagens repetidas e angustiantes. Pelos olhos que o encaravam fixamente, o açougueiro enxergava o que, de fato, ele já havia feito tantas e tantas vezes. Naquele mesmo dia, pediu demissão. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.